1, 2, 3 Ryan Adams, atenção, não confundir com Ryan Adams, é americano, da Carolina do Norte, e é sem dúvida especial. Com apenas 36 anos, conta já com mais de 10 álbuns, numa carreira com várias mudanças de direção e colaborações várias. Esteve ligado a bandas como Whiskey Town ou The Cardinals, mas em 2000, Ryan Adams decide tocar a solo e mudar o estilo musical para se render aos ritmos do alt country, a par de nomes como Lucinda Williams ou Gillian Welch. Passou ainda por ondas mais pesadas do heavy metal, que se podem ouvir, por exemplo, no álbum Orion, de 2010, ano em que voltou a lançar um álbum novo com os The Cardinals. Mas para já é a solo e a em formato acústico que vai tocar pela primeira vez em Portugal, e logo com sessão dupla. Ryan Adams and Acoustic Performance é assim o nome do espetáculo que preparou para a aula magna em Lisboa no dia 16 de junho e um dia mais tarde no Teatro Saia da Bandeira, no Porto. Dois concertos acústicos, nos quais Ryan Adams vai passar pelas diferentes fases do seu prolífico e inesperado percurso. He says a name that echoes through my head like it was a canyon. He says a name, he says that I know what's up. He comes to me sometimes when I'm thinking like a cannon I'm all shooting at a cannon And I forget whatever it was I was thinking He takes a walker on top solo I'm like oh man exactly if I'm five I think he can watch this DD for my Graphic It's been my life And it is my life